Bem-vindo a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, a gente acolhe os outros com muito carinho que estão aqui presentes, a gente está aqui em comemoração do adversário do seu Mocimo Alacar, e a gente vai dar início com uma oração de agradecimento, e dê a palavra aos meninos ali, que elas estão dando início. Então, a gente quer agradecer desde já a Deus por essa família, pelo convite que nos fizeram, sabendo que é o próprio Espírito de Deus que conduz a cada um de nós a cada momento, e a gente vai iniciar então cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, te acalmar, eu sinto o teu amor. E assim, agradecendo a Deus em primeiro lugar, e que a gente possa dar mesmo, e olhar no sentimento mesmo de estar acolhendo um ao outro, aqueles que chegaram agora, depois que Deus quiser, vão partilhar, vão conversar. Mas deixa eu agradecer a Deus, por cada rostinho, por cada um que veio prestigiar esse momento importante. Agradecer a Deus pela natureza, por essa casa que nos acolhe, por todas as famílias, as que estão aqui, as que não vieram, que a gente possa, então, assim, levar esse louvor a Deus. Assim, Senhor, nós te louvamos e te bem dizemos, por cada detalhe deste dia, por cada pessoa que se esforçou, Senhor, para que essa festa acontecesse. E sabemos que a festa maior é pedir que a tua vontade aconteça. Por isso, Senhor, te louvamos e te bem dizemos. E a gente queria mesmo, nesse primeiro momento, quebrar um pouco esse gelo, esse afastamento todo, e fazer uma acolhida bem gostosa. Eu sei que muitos aqui não conhecem o grupo de orações da terra de São Paulo da Cruz, né? Muitos aqui provavelmente não conhecem. E a gente também não conhece muito de vocês. Então, que a gente fizesse mesmo uma acolhida, se abraçar, falar o nome mesmo, para que a gente possa se conhecer melhor e já se entrelaçar como irmãos e amigos. Amém? Amém. Então, vamos cantar. Então, vamos cantar. Oi, meu pai! Vai ter! Isso! Ô, meu irmão, tudo bem? Sou grande! Alô, meu amigo! Camarabéns! Alô! Achei! Ei, Deus do céu! Vou te dar um abraço aqui também aqui, ó! Levanta! Falou! O santinês mais precioso é nosso Senhor! É o amor! Falou! A alegria não está no coração de quem conhece Jesus! A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus! Opa! Parabéns! 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 O santinês mais precioso é nosso Senhor! É o amor! Que já conhece Jesus! Aleluia! 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 Pode ficar uma troca e saltar as muradas! Aleluia! 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 Ele é a rocha da minha salvação! Ele não dá mais Aleluia 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 Fala, Serra Serra chegou, olha lá O mais precioso Que o nosso Senhor É o amor Que só tem que já conhece a Jesus Aleluia É o amor Que só tem que já conhece a Jesus A gente queria mesmo Estar pedindo Que a gente fizesse mesmo Um agradecimento a Deus Um agradecimento ao nosso Pai Aquele que nos criou a sua própria imagem Semelhança A gente fecha os olhos um momento E coloca mesmo na presença de Deus Tudo aquilo que Ele te oferece Tudo que Ele fez por você Por cada um de nós Agradeça Agradeça pela sua família Agradeça pela sua vida Pelo seu trabalho Pelos anos de vida É que nós É que nós possamos mesmo Para servir Para servir Para servir Para servir Porque o nosso papel é servir E nós queremos mesmo Agradecer a Deus pelo convite que tivemos A estar aqui a serviço do Pai Por isso nós te louvamos Te glorificamos Por estar aqui nesse dia tão importante De uma data tão festiva Que cada um possa mesmo Colocar o seu agradecimento Pois Deus gosta de ouvir Que somos agradecidos a Ele Que cada um possa mesmo Se não quiser falar Mas que fale no seu coração Fale com Deus e coloca o seu agradecimento As suas graças recebidas Eu te agradeço, Senhor Jesus Que era o dom da minha vida Eu te agradeço pela alegria Que tu colocas em meu coração hoje Por estar aqui a ser feliz Agradeço a Deus hoje Em primeiro lugar Pela vida de meu Pai Por todos os profeitos que estão aqui Pela minha família Meus filhos Por tudo Que o Senhor tem me dado Vai agradecer também a vida Do Mauro Mar E do Marco Que também aniversariaram Neste dia É Marco ontem, inclusive Não é Marco? Ó, Marco foi ontem Incrível E o Mauro Jamal Dia 14 E o Kunta também Que foi dia 15 Dia 15 E o meu também Vai ser dia 25 Junta Eu estou aqui Estou aqui como a irmã mais velha Também com a tia Eu fico muito feliz Deus por ter dado a graça De a gente reunir a nossa família É um prazer muito grande Principalmente em nome de Deus Em nome de Louvar o Senhor Eu agradeço vocês Eu fico muito feliz Isso é a maravilha Das nossas vidas Nós temos que lembrar Que a nossa vida É um dom de Deus A todo momento Nós temos que agradecer Porque A nossa vida É um dom de Deus A qualquer momento Ele pode nos chamar E por isso Nós precisamos ser Ser ativos Partilhar Nossa amizade E partilhar A alegria E louvor a Deus Amém Muito feliz Obrigado 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 Obrigado